Na segunda noite do rodeio show cultural de Alto Garças, você já está vendo aqui ao meu lado esta grande artista Nayara Azevedo, bem-vindo no nosso município. Gostaria que você falasse pra gente o que a nossa população vai esperar, vai conhecer no seu show na noite de hoje. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. E aí galera, tudo bem com vocês? Estou muito feliz pelo convite pra estar aqui, obrigado pelo carinho. Bom, espero que a galera se divirta, porque a gente trouxe um show bem animado, bem divertido, pra sacudir mesmo. Trouxemos um repertório bem eclético, então é pra agradar todos os gostos, né? E eu vou saber como é que foi a repercussão disso amanhã, porque todo dia depois do show, né, do dia seguinte, eu posto nas minhas redes sociais tudo o que aconteceu. A gente faz aquele videozinho bacana de alguns momentos, posto foto, posto tudo. E aí eu vou só lá no direct, fico de olho nos comentários, o que a galera achou. Então estou esperando aí, ó, no dia seguinte, depois do show que vocês assistirem essa reportagem, o que a galera aqui de Alto Garças achou do show da Nayara Azevedo. Quem vai me dizer são vocês. E nós estamos recebendo pessoas de muitas cidades aqui da nossa região e sempre cobraram pra gente perguntar como que estão os planos da Nayara para o futuro. Olha, acabei de lançar uma música, né, se chama Só Me Usou. O clipe tá a coisa mais linda, tá disponível em todas as plataformas digitais. Convida a galera pra estar indo no YouTube assistir o clipe que tá, assim, um espetáculo. E nas plataformas digitais, pode estar aí adicionando a sua playlist, sabe aquela playlist que você curte no final de semana? Na verdade, aquela que você curte todo dia, o dia inteiro, dá aqueles plays pra gente, dá aquela força. E é isso, por enquanto, é esse trabalho. Vou lançar mais alguns feeds até o fim do ano e no início do ano que vem, se você quiser, a gente vai estar aí gravando o DVD. Bom show! Muito obrigada! Divirta-se! Divirta-se! Esse motel É o mesmo que me trouxe da lua de mel É o mesmo que você me prometeu o céu Agora me tirou o chão Me tirou o mel Alô, Alô, do Garcês!